Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo que eu preparei para vocês, onde eu trago três moedas de três brasileiros ilustres que nasceram no mesmo ano, 1839. E essas moedas é de 100 anos depois, moedas do ano de 1939. Então são moedas comemorativas do centenário de nascimento dessas três celebridades, Machado de Assis, Tobias Barreto e o Marechal Floriano Peixoto. Então, respectivamente, são moedas de 500 réis, 1000 réis e moeda de 2000 réis, com enfeite aqui da tribo Marajoara, moedas lindas em bronze e alumínio. Essas aqui são serrilhadas de 500 réis e de 1000 réis e a de 2000 réis é poligonal de 24 facetas, tá? Todas as moedas no padrão moeda. Então, num vídeo rápido eu vou mostrar todos os valores dessas moedas, inclusive tem uma aqui, tem um pequeno punho quebrado aqui e aqui. E detalhe, reverso, né? Essa moedinha é reverso horizontal de Marechal Floriano Peixoto. Vamos aqui a de 500 réis, Joaquim Maria Machado de Assis, tá? Quanto é a tiragem dessa moeda? 5 milhões e 928 mil, vale uma MBC 7 reais, 15 soberba, 30 uma flor de cunho. A de 1000 reais, de Tobias Barreto de Menezes, tá? 9 milhões e 586 mil peças, vale 8 réis a MBC, 20 soberba e 50 uma flor de cunho. E a de 2000 réis do Floriano Peixoto, quanto é a tiragem menor, né? 5 milhões e 48 mil peças, vale 12 reais a MBC, 20 soberba e 70 uma flor de cunho. Nesse catálogo que mostra a reverso horizontal, valendo aí uma MBC 120, soberba 300, flor de cunho 750 reais. A normal, nesse catálogo que vale 5, 25 e 80. Vendo 5 milhões e 48 mil peças. Quiserem ver? A moeda, a nomenclatura dela, tá aí, moeda de 2 mil réis de Floriano Peixoto. Quis trazer essas três moedas juntos pra pessoal ficar ciente que houve três moedas, que às vezes a pessoa tem uma de 500 reais e não sabe que existe uma de mil, outra de 2 mil, ou vice-versa. Você tem a de mil, não sabe que houve a de 500, nem sabe que isso aqui são moedas comemorativas do centenário desses três brasileiros ilustres. que isso aqui não tá aí. Joaquim Maria, José Machado de Assis, né? Tobias Barreto de Menezes e Maria Chalfloriano Peixoto, primeiro vice-presidente do Brasil. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Diante de 2 mil réis. As moedas de bronze e de alumínio são todas lindíssimas, né? Então até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado a todos. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até breve. Fiquem todos com Deus e até breve.